O nosso pão de ar hoje é de número 86, o título é O Chamado. Você não pode descobrir qual propósito de Deus, ou melhor, você não pode descobrir qual propósito Deus o chamou para realizar apenas lendo a sua palavra. É claro que você pode descobrir na palavra tudo o que você precisa saber relacionado à herança que pertence a todo crente. Você pode aprender tudo sobre a salvação, cura, prosperidade, justificação, céu, o sangue e funções de ministério. Mas você não pode descobrir na palavra, por si só, o que Deus chamou você para cumprir como um membro individual do corpo de Cristo. Não existe na Bíblia o livro do Robertson, que eu possa consultar como fonte de instrução pessoal. Eu tenho que descobrir meu chamado divino pela revelação que o trabalho pessoal interno do Espírito Santo me dá. Aleluia! Ninguém conhece melhor o nosso chamado do que o Espírito Santo. Ele estava na presença de Deus quando o nosso chamado foi planejado. Esta é a razão pela qual ele trouxe sua linguagem sobrenatural consigo quando veio habitar em nós. Somos ignorantes demais para saber como orar sobre o nosso chamado. Então, seu grande reservatório de sabedoria e conselho reside no nosso espírito, apenas esperando para ser liberado através das línguas. Esse é mais um trecho do livro do David Robson. A minha oração de hoje é aleluias, aleluias, glórias a Deus por tudo. Como é bom, Senhor, ler a tua mensagem. Me sinto renovado a cada dia. Por isso, eu renovo meus votos com o Senhor de te seguir e te servir todos os dias da minha vida. Amém. Graças a Deus.